Tá gostosinho, clima tá gostosinho, clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão É uma benção, é um pegarinho Com a estrada no meu Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão Falma, te gosta, você vai currar Falma, te gosta, você vai currar Desce novinha com a mão Falma, te gosta, você vai currar